Música Nossa, eu vou te falar, nessa última viagem que eu fiz, que eu fiquei quase 3 meses fora, eu engordei 5 quilos Quase 3 meses não, 3 meses É, eu engordei 5 quilos Eu tô, não sei, eu tô num momento que eu tô feliz, tô com vontade de comer, não tô me importando muito, sabe? E acho que inverno também, a gente tem vontade de comer Mas ela faz crossfit lá no Posto 9 É, mas o Bruno quando vai malhar, ele me puxa, fala, não, 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 chega de descansar, vamos malhar Tô toda coberta, mas eu tô com 5 quilinhos a mais, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, também não encano Ainda bem que eu sou ator, hein? Música Música